Estamos aqui no ginásio Polo Esportivo Otávio Proença de Moraes Chegando a terceira noite do Revelai Que esse ano vem com o tema Retornar ao Primeiro Amor Uma festa muito bonita que iniciou desde domingo com a carreata Segunda-feira também tivemos aqui momentos de louvor Hoje a encerração com a Santa Missa Uma festa linda, maravilhosa Muitas graças aconteceram aqui, tenho certeza Queremos também agradecer a presença Do Frei Ulisses de Hobbes que está aqui conosco E também nós queremos que ele fale a sua mensagem O que foi que ele sentiu da fé desse povo alenquerense Desses jovens que estiveram aqui nessas três noites Nós tivemos o privilégio de ter a alegria de ter ele aqui conosco O povo de Alenquer eu não podia esperar menos dele O calor humano, a fé, o ardor na oração De fato encantadores Então eu fico muito feliz Volto para casa com o coração muito cheio de alegria Porque eu pude contribuir com esse momento E pude ver no coração, nos olhos de cada uma das pessoas que estavam aqui Que essa palavra que nós tínhamos hoje para dar a eles Chegou na hora certa, do jeito certo Várias pessoas vieram ainda há pouco falar comigo Agradecendo pela humilha E eu digo a você, meu irmão Que é possível passar um carnaval diferente Passar um carnaval com Cristo Dá tempo Deus, ele conta com você para fazer a sua missão, a sua obra nesta terra Então se porventura você anda meio afastado Meio desanimado das coisas de Deus É hora de voltar ao primeiro amor É hora de voltar a Jesus É hora de abrir o seu coração para as coisas do céu E é isso que eu desejo a cada um de vocês que estão nos ouvindo Nos vendo agora nesse momento Deus abençoe você com esse retorno E com essa mudança de vida A mensagem que eu queria dizer para você é o seguinte Consalga os teus primeiros anos, a tua juventude a Deus E você não vai se arrepender O tempo que você gasta em oração O tempo que você gasta em louvor, em adoração ao Senhor Não é um tempo perdido É um tempo de edificação espiritual e de amadurecimento humano E a todos os jovens Aqueles também que não frequentam muito a igreja Aqueles que não são muito de oração Que não pertencem a nenhum grupo ou pastoral Você pode também fazer parte Quem sabe, você vendo essa entrevista hoje Sente o seu coração compungido e convidado A estar com Cristo A evangelizar A deixar um pouquinho As opções que o mundo muitas vezes nos oferece E que são muitas vezes encanadoras Trazem alegria momentânea Mas depois você tem o arrependimento E você tem as consequências Então, nesse caso Abrace a fé Abrace a Deus Busque a palavra de Deus e o reino de Deus E com certeza você vai encontrar a realização humana E felicidade Hoje é dia de celebração Hoje está Aleluia Aleluia Hoje é dia de celebração E de festão Aleluia Aleluia Hoje é dia de celebração Hoje é dia de celebração Aleluia Hoje é dia de celebração 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 Hoje é dia de celebração